Lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Félix e neste vídeo estaremos dando continuidade ao assunto iniciado no vídeo anterior o Blackface só que dessa vez eu estarei falando pra vocês como ele está acontecendo atualmente mas antes de começar a explicação preciso dar um toque em vocês caso vocês ainda não tenham assistido o vídeo anterior dá uma pausinha nesse vídeo e dá uma assistidinha lá ele está bem curtinho bem explicativo e bem ilustrado além de que traz muitas das bases do que eu vou tratar aqui hoje pra que eu não tenha que ficar repetindo em nada Bom, mesmo com o fim em 1960 da prática oficial do Blackface feita nos Menesteros Shows a prática ainda assim continuou sendo dotada pela indústria cinematográfica a mídia e mesmo em algumas tradições ao redor do mundo temos aí que a nossa grandiosa Hollywood acabou não abandonando completamente essa prática por exemplo, em 2008 tivemos o filme Trovão Tropical uma comédia de cunho militar onde o nosso querido Robert Downey Jr sim, o tão amado Tony Stark e o homem de ferro dos filmes Os Vingadores acaba fazendo o Blackface de um homem negro e por algum motivo querendo se passar por um homem negro o filme todo revelando-se de uma forma estranhamente humorada apenas no final do filme Mesmo na Holanda temos a prática do Blackface incrustada em algumas de suas tradições em 2013, por exemplo houveram protestos contra o personagem Zewat Piet que pode ser traduzido como Pedro Negro que seria um ajudante do Papai Noel nesta prática holandesa pessoas brancas se pintam de negro e usam cabelo afro para interpretar o personagem mesmo a Coreia do Sul tem continuado com essa prática do Blackface utilizando em algumas produções como música pop drama ou mesmo nesse comercial de frango preto e é claro é claro que o Brasil não podia estar de fora dessa prática e é inclusive nele que eu vou focar mais nesse vídeo tivemos por exemplo em 2012 o personagem Adelaide Zewat Total interpretado por Rodrigo Santana essa personagem era completamente carregada do estereótipo das pessoas negras como o fato dela ser feia ignorante desentrada e fazer muitas piadas pejorativas com algumas características do povo negro como seu cabelo afro tarro ou 10 centavos vai eu comprar um bolo para minha filha tivemos também em 2015 o caso de uma peça do grupo Os Fofos em Seno que acabou recebendo diversas críticas de protestos por parte dos militantes do movimento negro por conta de sua personagem negro extremamente caricata ainda em sua defesa a companhia tentou argumentar que a máscara do personagem negro já é largamente utilizada no meio de sua essência há muitos anos é mas só faltou considerar também que essa prática é largamente utilizada de forma pejorativa já no ano passado em 2016 tivemos o caso do ator e humorista Paulo Gustavo que trazia em sua personagem Ivonete uma mulher negra e pobre mesmo recebendo várias críticas de sua personagem adotava o cunho do blackface que é em si uma prática muito racista o humorista ainda tentou se defender argumentando que naquela época as pessoas deveriam ter ficado mais preocupadas com o incidente ocorrido na boate LGBT em Orlando no qual 50 pessoas foram mortas mas gente não é muita cara de pau cara tentar se defender utilizando como argumento o incidente ocorrido em Orlando e para finalizar os casos de blackface mais atuais que eu queria mostrar para vocês seria impossível não comentar sobre o caso da negra maluca que é uma fantasia normalmente utilizada no carnaval para vocês terem ideia do que eu estou falando é só jogar no google as palavras fantasia negra maluca que vai surgir imagens como essas e não são casos somente de pessoas separadas que fazem a fantasia existem ainda blocos de carnavais no qual o tema negra maluca é adotado o caso da personagem negra maluca é ainda pior porque é normalmente adotada por homens brancos que muitas vezes contra-argumentam contra as críticas que recebem de racismo falando que essa é na verdade uma homenagem que eles estão fazendo com a mulher negra ou mesmo que essa é apenas uma brincadeira que não tem nada demais o que é necessário é que essas pessoas entendam bem como as pessoas que estão por trás de produções como teatro e filmes ou mesmo de algumas tradições é que não há nada nada de homenagem numa prática que surgiu em um período segregacionista que tenta utilizar o estereótipo das pessoas negras para fazer personagens engraçadas sendo que a comunidade negra em si ainda sofre muito por conta do racismo mesmo nos dias atuais e mesmo aqui no Brasil e isso ainda pior no caso de homens brancos se vestindo de mulheres negras como personagem da nega maluca porque as mulheres negras ainda são das classes mais preferidas em relacionamentos além de ainda sofrer muita discriminação quando por exemplo vai a procura de um emprego só que é claro eu como homem não estou habilitado a falar de forma tão profunda sobre o caso da vivência da mulher negra afinal não sou mulher então recomendo fortemente que vocês acessem o canal de pretas da Gavi Oliveira onde ela fez um vídeo para falar especialmente do caso da nega maluca quando muitas de nós mulheres negras falamos que a gente quer o fim dessa caracterização as respostas são é brincadeira é carnaval e também eu gostaria de indicar para vocês além de agradecer ao Geledez o Instituto da Mulher Negra sério gente dê uma olhada na descrição do vídeo e acessem o link do portal porque lá tem excelentíssimos artigos que tratam não apenas a questão da mulher negra como também a questão do LGBT negra dentre diversos outros assuntos como uma certa menção honrosa eu gostaria de falar para vocês aqui que também nos quadrinhos casos que podemos de certa forma considerar com blackface acabaram acontecendo temos por exemplo os bizarros casos da Louise Lane namorada do Superman se transformar não se pintar se transformar em uma mulher negra para conseguir ter acesso a uma comunidade negra o caso em que o Hulk se utilizou do blackface para poder jogar baseball e mesmo o caso do justiceiro ou Punisher que acabou se transformando em um homem negro bom pessoal é isso que eu gostaria de apresentar para vocês do blackface não se esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês acharam dos casos que eu trouxe aqui bem como outros casos que vocês tenham tomado conhecimento e é aquele já manjado pedido não se esqueçam de avaliar o vídeo se possível compartilhá-lo e caso vocês ainda não tenham se inscrito no canal por favor se inscrevam aí e não se esqueçam de ativar o sininho da notificação porque toda semana eu trago dois vídeos novinhos para vocês é isso pessoal grande abraço para todos vocês e até mais e aí e aí